Olha só o dia dos pais Dia dos pais, gente, ó, ganhando presente da minha bebequinha Obrigada, amor, te amo Tem mais coisa lá dentro Olha aí, gente, ó Uma pururuquinha pra comer Uma pouquinho pra beber Uma paçoquinha ainda Isso aí, gente Nossa Eita Olha E mais uma Uma canção Olha que bonita Obrigado, meu amor Deus abençoe, meu brincilho Obrigado, meu amor Que Deus te abençoe Te obriga na sua vida Eu te amo, amor Muito bem Olha, mais presente Ganhei presente Isso aí Olha E aí E aí Obrigado.